Pois é, Dani, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação contra suspeitos de integrarem uma quadrilha investigada por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas no Brasil e no exterior. Cerca de 100 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, além de municípios em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional feito pela Interpol. A partir disso foi constatado e iniciada a investigação no Brasil, pois evidenciado conexão com possíveis crimes financeiros de lavagem de ativos envolvendo essas condutas praticadas no exterior. Descobriu-se que, na verdade, esses crimes lá, investigados, eram praticados em um escritório em Curitiba por essa organização criminosa. De acordo com a Polícia Federal, o grupo é investigado por crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. Os investigados são suspeitos de movimentar no Brasil cerca de 4 bilhões de reais. Parte do dinheiro arrecadado pelo grupo era usado para a compra de imóveis e carros de luxo, embarcações, roupas, joias e viagens. A operação apontou que o chefe do grupo contava com membros da família nas fraudes. Não passava-se de uma fraude, não existiam pessoas realizando trading, não havia qualquer tipo de organização empresarial séria nessa organização criminosa. Na verdade, os valores eram desviados em grandes partes para aquisição de itens de luxo, bens imóveis, móveis, joias, todo tipo de produto, gastos pessoais, todo tipo de produtos eram adquiridos com os recursos das vítimas. Obrigado. Obrigado.